Maior que as pessoas, se a religião não entrega amor, onde está o seu valor? A tradição não pode ser maior que as pessoas, se a religião não entrega amor, onde está o seu valor, a tradição não pode ser maior que as pessoas, se a religião não entrega amor, onde está o seu valor? Se a religião não prega amor, onde está o seu valor? Se a religião não entrega amor, onde está o seu valor? Se a religião não entrega amor, onde está o seu valor? Se a religião não entrega amor, onde está o seu valor? Se a religião não entrega amor, onde está o seu valor? Uma salva de palmas! Pessoal, algum dos microfones está fazendo, está dando mal contato aqui, está saindo tudo na gravação, mas tem que acertar isso urgente! E aí